Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca com pé e uma questão de 2021. Para você que ainda não sabe, nós temos uma playlist aqui com questões de matemática dessa banca e se você deseja aprender um pouco mais de matemática ou como é cobrado por essa banca, clica aqui no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você será direcionado a uma playlist com questões comentadas para você poder maratonar e aprender um pouco mais, beleza? E para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, não perca tempo, porque se você deixar o final você vai esquecer. E assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos, beleza? Vamos ao enunciado que diz o seguinte, o quadro abaixo descreve os 5 imóveis comerciais de um mesmo dono, mostrando os valores em reais dos aluguéis de apenas 4 deles, porque o quinto imóvel aqui, ele colocou um X no valor do aluguel, beleza? Se a mediana dos valores dos aluguéis desses 5 imóveis é R$ 1.700,00, conclui-se que, bom, mediana é aquele valor do meio quando eu coloco os valores em ordem. Como são 5 imóveis, colocando aqui o 5 e colocando R$ 1.700,00 aqui no meio e lembrando que é uma ordem crescente, o que vai acontecer? Eu vou ter dois valores aqui menores que R$ 1.700,00 e dois valores aqui maiores que R$ 1.700,00. Agora observe que na tabela eu já encontrei aqui, ó, dois valores que são maiores que R$ 1.700,00. Então já posso concluir que o maior aqui vai ser R$ 4.300,00 e o anterior a ele, o antecessor a ele, vai ser R$ 2.500,00. Pronto, isso eu já mato aqui só observando o enunciado e a tabelinha aí. Agora observe que valores menor que R$ 1.700,00 eu tenho R$ 1.250,00 e o X, só que eu não tenho como determinar se o X está entre R$ 1.250,00 e R$ 1.700,00, ou se o X simplesmente é um número menor que R$ 1.250,00. Então nós temos duas possibilidades. Eu posso ter o R$ 1.250,00 aqui e o X aqui, ou o inverso, o X aqui e o R$ 1.250,00 aqui. Não tenho como concluir agora, nesse momento, com base nessas informações, qual das alternativas a 1 ou a 2 estão corretas. Beleza? Não tenho como determinar com precisão onde está o valor aí do quinto imóvel. Mas os dois últimos lá, R$ 2.500,00 e R$ 4.300,00, eu posso. Agora vamos às alternativas? Ó, observe. Letra A. O valor do aluguel do quinto imóvel é R$ 3.000,00. Posso concluir isso? Não, já posso descartar inclusive isso. Eu posso concluir que esse valor aí do imóvel 5, do aluguel do imóvel 5, é menor que R$ 1.700,00. Então ele não pode ser no valor aí de R$ 3.000,00, não é verdade? Então isso aqui é falso. Letra B. O imóvel 5 é aquele cujo valor, cujo aluguel tem maior valor. Eu posso concluir isso? Não, não posso concluir isso, até porque o que tem aqui, segundo as nossas conclusões, maior valor é o imóvel 2, que tem aluguel, tem um valor de aluguel de R$ 4.300,00. Então o imóvel 5 não é esse valor, não é o que tem o maior valor. Alternativa incorreta também. Letra C. O valor do aluguel do imóvel 5 é no máximo R$ 1.700,00. Posso concluir isso? Posso. Ou ele vai ser menor que R$ 1.700,00, ele pode ser esse X aqui como eu já coloquei, ou ele pode ser o próprio R$ 1.700,00, tá bom? Então no máximo ele vai chegar nesse valor. Então letra C é a nossa alternativa correta. E observe que a D está errada por quê? Porque na letra D diz assim, o aluguel do imóvel 5 custa mais que R$ 2.500,00. Eu não posso concluir isso porque eu já concluí que o imóvel 5 tem valor inferior ou igual a R$ 1.700,00, não é verdade? Portanto só sobrou a letra C como eu já tinha marcado. Letra C é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui. Compartilha com os colegas. Deixa um comentário. Lembre-se sempre que eu estou aqui para te ajudar. E muito obrigado por ter assistido até aqui.